Pessoal, sim, país, não sei se o governo está aí hoje. Sendo hoje a nossa última aula, é o que eu sugeri que a gente conhece mesmo já, porque a gente vai ter uma certa corrida com o outro tempo. E antes de entrar no assunto da aula de hoje, que é século XXI, eu quero fazer um comentário rápido sobre duas comunicações que eu segui. Então, eu segui aqui uma organização um pouco ortodoxa. Eu comento essas duas comunicações que eu recebi e, em seguida, eu dou um break, porque tem algumas informações importantes para o curso, e depois eu prossigo com a aula. Vamos em frente, então? Então, as duas informações que eu queria, que eu recebi, que eu queria comentar. A primeira é de um colega meu, professor mesmo da Pasta Mestre, que é o meu, o Climério. Eu gostei muito de ter recebido a carta do Climério, não só pelo conteúdo, mas era assim. O Climério, ele integra o mesmo grupo de pesquisa que a gente tem na Universidade, na CITO, está certo? E vocês sabem que tem um problema, às vezes, de efeito de geração no grupo de pesquisa. Eu, certamente, sou no grupo de pesquisa, até verdade, sou no grupo de pesquisa. Eu sou o dinossauro em termos de informática. E o Climério é o que eu costumo chamar, aquela expressão que os britânicos chamam, aqueles jovens que mexiam com a eletrônica e que mexiam com o projeto do radar. É o Boffin, não é? Aquele cara que é o Bambambam. Então, o Climério no nosso grupo de pesquisa é o... Aquele cara, quando ele é informático, aí o cara me escreve uma carta no WhatsApp, para me falar, eu estou aqui apanhando do Ebet, eu não consegui levantar a mão, eu tinha duas perguntas e você não comentou. Então, assim, eu gostei do conteúdo das perguntas, mas eu gostei mais de ver você em dificuldade com alguma plataforma. Está certo? Das poucas vezes na vida em que nós estamos, assim, em termos de informática, equilibrados. Você está tendo as mesmas dificuldades que eu tenho, não só com essa, com qualquer outra plataforma. Bom, a brincadeira parte, a pergunta do Climério foram duas perguntas, na verdade. A primeira, ele diz assim, a associação que você teve, o Senado político no fim da Guerra Fia e a diminuição do apoio à ciência e tecnologia, ele pergunta se isso foi um fenômeno global em alguma medida. O Climério não tem uma resposta clara para isso. O argumento que eu apresento aqui, nos dois casos, casos do Brasil, de certa maneira, a transição dos anos 80 para os anos 90 foi uma transição marcada pelo fim da Guerra Fia e eu argumentei aqui a emergência com força do pensamento neoliberal na economia. E eu citei o caso dos Estados Unidos, onde o apoio a este grande projeto, como um grande acelerador, então, certamente, ali ocorreu essa conexão. Mas eu não entendo informação de outros países, então, eu não vou te responder a minha responder. A pergunta, ela vai ficar no ato, mas a pergunta é interessante. Efeitos da Guerra Fia na eventual redução do apoio a ciência e tecnologia em distintos países. Você faz uma outra pergunta que é, faz no fim de que se há uma relação também com a diminuição do precibo da ciência em comparação com a tecnologia, ciência versus tecnologia, que é uma temática que o historiador norte-americano conforma a historiadora física, ele discute em seus artigos sobre o pós-modernismo. Eu vou deixar, eu acho essa pergunta muito boa, eu vou deixar comentar isso na aula de hoje, porque justamente na aula de hoje tem um momento que eu vou fazer uma referência à temática da inovação em relação com essa questão. E aí, na hora, eu também falo um pouco do que é o Poufosma, porque ele tem uma ligação indireta com a Unicamp, insuspeita, para ele, isso é o Poufosma, desconhecida, para ele, desconhecida para o Unicamp, da parte dele, ele sabe onde que, qual era a natureza da ligação. E o segundo comentário é do Eduardo Vasconcelos. Ele fez uma mensagem onde ele apresentou de maneira mais precisa o que é que ele queria dizer de um desequilíbrio durante o regime militar, durante os anos 80, mas principalmente durante o regime militar, desequilíbrio no apoio às ciências exatas e da natureza e do outro lado humanidade e sociais. Você lembra que a Batista aqui argumentou de que a política de ciência e tecnologia do regime militar contemplou a área de ciência e tecnologia. a área de social e humanidade. O que é que ela resolve que, entretanto, o número de lideranças científicas na área de ciências sociais e humanidades, esse número de lideranças científicas atingidas pelas mulheres repressivas foi mais intenso. E o efeito de censura também era mais claro na área de ciência social e humanidade do que é a área mais de ciência e liberdade. Mas ele, ao escrever, ele formulou de maneira mais precisa e eu quero deixar registrado aqui o ponto de vista dele porque eu achei interessante eu não tenho uma opinião muito elaborada, mas eu gostei muito. Então, ele diz assim, nesse sentido, as humanidades, em especial a história, tem uma multiplicidade de interesses e narrativas de foco. Porque ele fez uma comparação com a física. A política física, de certa maneira, no que pega as divisões e as subdivisões, mas ela tem pontos referenciais mais convergentes do que a área de humanidade. Aí ele diz, mesmo sendo formalmente institucionalizados por meio da pós-graduação pelos governos militados, as humanidades foram preferidas. Pois faltou na área de história a organização de um sistema de documentos e pastilha regional e nacional. Os documentos e os livros ficaram a cargo da administração municipais ou regionais que muitas vezes não tinham e não têm políticas públicas e conservação e organização desse documento. O papel de uma eventual organização central de pastilhas históricas, e aí ele brinca, algo como o CBTF, o que foi o CBTF para físico, ficou a casa da Biblioteca Nacional, que de nacional só tem um nome, pois privilegia o oiço do Rio de São Paulo. E só com a recente digital, os assuntos estão sendo mais acessíveis a outros pastilhadores fora do oiço do Rio de São Paulo. E ele diz, além disso, o processo internacional de assuntos de pastilhas e do pastilhadores foi discipiente. A situação é que foi reforçada mais recentemente a edificiência sem fronteira, que inicialmente excluiu, finalmente excluiu, desde o início ao longo das humanidades. eu sou muito sensível ao argumento do Eduardo. Veja, se você pega o caso como a França, o país no qual a humanidade e os sociais tem um elemento importante, uma das grandes epólogas na França é dedicada especificamente à humanidade e sociais. E o contrato dos arquivos saiu o conhecimento de perto mais a área da história do ciência é lamentável a situação nossa de arquivo no Brasil. Então, eu deixo registrado. Agora, além disso, ele chamou a atenção de uma certa queda de braço que nós tivemos aqui e eu aqui agora quero dar total razão a ele. Ele diz assim, por fim, compartilha um livro que foi publicado no corrente ano sobre os livros de história natural do Brasil, mostrando definitivamente que no Brasil do século de 19 e 20 havia bem mais museus que os listados pelos professores Maria Magalhães Lopes e Maria Amélia Mascaria Andantes em seus trabalhos e não é isso que o Eduardo está chamando a atenção. O que está chamando a atenção? Eu vou colocar aqui agora na tela, está certo? O livro que ele me mandou que é de 2020 e que por circunstâncias uma das organizadoras e é uma colega aqui da Universidade Federal da Bahia que eu conheço bem. O livro aqui é de 2020. Eu não tinha visto esse livro ainda. Eu quero mostrar para vocês o livro que ele me mandou. O livro então é isso, Estilhaços da Memória, o Nordeste e a Reescrita das Práticas Mundiais no Brasil. A pessoa que é minha colega é essa daqui ali, Moraes Cerávolo. Conheço também o Marcelo Cunha e não conheço o Clóvis Dito. Veja que coisas interessantes. Tem uma prefácio. Eu imagino que vocês estejam vendo bem aí o slide. Só para confirmar, Thaís, você me dá um help aqui, você está vendo bem o... o slide, Thaís? Sim, para dar para ver. temos 100 minutos. Perfeito. Então, assim, tem as duas introduções, uma feita exatamente pela Margaret Lopes, outra pelos autores, e aí uma pequena lista sem entrar em muitos detalhes. Qual é o seu nismo no tempo no Brasil holandês e Maurício de Marçal? O recinto holandês é a circulação de chabéis sobre plantas animais, a Loísa e a Espeira. O viajante francês é o Batiste do Rio, em terras baianas, o gabinete de história natural na cidade de Salvador da própria Serra. O outro, o gabinete de história natural na província do Maranhão, gabinete de história natural no Museu de História Natural do Ceará, gabinete de história natural no Ginásio Cernambucano e depois os museus e coleções dos institutos históricos e geográficos. O Museu de Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. O outro sobre o mesmo Museu de Rio de Janeiro de Norte, a mesma coisa sobre a Paraíba, finalmente, sobre o Sergipe, Museu Histórico Geográfico, Maranhão de novo, está certo? Alagoas e, finalmente, colecionadores particulares, se a gente pode chamar assim, mas museu de distribuições. Então, o papel dessa coleção de obras de arte africana de elementos de Dada Alcambás e mesmo Pobre Foral na origem do Museu de Arte da Bahia. O Museu de Arte é tido do Instituto Caminhão da Bahia, coleção de Enrique Henrique Martins Catarino e aí segue com uma coisa de colecionista no Piauí, Pernambuco, Ceará e Sergipe. Eu achei simplesmente excelente isso que você nos trouxe, Eduardo, e eu acho que mostra a relevância mesmo das pesquisas de Angacim que respondeu o Brasil nesse cenário de mais complexidade que é próprio da sociedade brasileira. Já em vez dos países que nós temos do início do século XX ou dos anos de uma ação de 20 para frente fortemente centralizado no eixo do Rio de São Paulo ou no Rio de São Paulo e em Minas, está certo? O Brasil do século XIX era muito mais diversificado do que a imagem que a gente pode ter se a gente comete o enatronismo de projetar para o século anterior e a atual distribuição de forças existentes na sociedade brasileira. Então, feitos comentários, então, pequeno break aqui para as nossas informações. Aqui eu peço a ajuda do Anderson ou de cair se eu lhe esquecer alguma coisa. Na verdade, são duas informações. a primeira é que nós não conseguimos uma solução satisfatória para a foto de família na plataforma WebEx. O máximo que a gente consegue botar aqui, se mudar de plataforma, não sendo WebEx, na outra plataforma do próprio WebEx, a gente vai para 16 imagens na tela. Enquanto que é do Google Meet, que a gente consegue ter eu acho que 48 mais, se não é uma coisa desse tipo. Então, nós queremos fazer aqui uma certa aventura cibernética. É mais ou menos assim, quando der 15h40, eu supongo que encerrou aqui a minha aula, a gente dá um break e antes de entrar no comentário e na discussão dessas coisas, a gente vai sair da plataforma do WebEx, vai passar para outra plataforma com o link que vai ser postado às 15h40, vai passar para uma plataforma do Google Meet, todo mundo entra no Google Meet só para tirar a foto de família para ficar para o registro histórico, está certo? Desse segundo curso do Instituto de Estudos de Avançados da Unicamp e depois a gente volta para o WebEx para discutir, debater e é importante voltar porque toda a nossa sistemática de gravação está concentrada na plataforma do WebEx e essas aulas serão disponibilizadas posteriormente na rede. Então, esse alerta, portanto, 15h40. Segundo, segunda informação importante, algumas pessoas perguntaram sobre o certificado. Vocês devem escrever diretamente pedindo o certificado de sequência diretamente para o e-mail. Você pode depois me confirmar, mas acho que o e-mail que todo mundo recebe o link. é ideia arroba depois eu confirmo aqui o e-mail. É arroba unicamp .br .br Aí vocês lembram de que precisa do certificado. A regra do curso é que 75% já foi na cidade eleito ao certificado. Isso aí das seis das oito aulas. e apareceu em algum caso de uma pessoa que apresentou um argumento de que por alguma razão é um argumento sólido. Ou seja, nós pudermos determinar casos particulares de alguém que não bateu nas seis frequências, bateu em cinco. A gente pode ter uma margem de flexibilidade para casos particulares. Mas a regra que prevalece é a regra que é preciso em certa frequência para ter direito a esse certificado. Bom, eram essas as informações. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa. Anda, se está aí, pode me socorrer aí. Perfeito. Tá bom. Então, nós vamos lá até as 13h30 em dia. 13h40 no março. Vamos ver, gente, eu estou entrando então agora século XXI, não? História da ciência e da tecnologia no Brasil no século XX, na verdade, já acabou o curso, essa aula aqui é um bônus, porque não estava no título do curso e falava sobre o século XXI, não? mas vamos falar sobre o século XXI. Eu faço aqui duas ressalvas, não? A primeira é muito esperada numa afirmativa feita pelo historiador britânico Eric Hobsbawm, quando ele escreveu uma espécie de uma autobiografia intelectual, você sabe que Hobsbawm viveu até, eu acho que em 94, 95 anos de idade, alguma coisa assim, e ele escreveu uma autobiografia intelectual que se chama Tempo de Interessante. Ele já tinha antes escrito uma história do século XX que ele alertou a dificuldade dele como historiador fazer uma história global do século XX, mas no Tempo de Interessante ele chegou pensando que era ainda mais difícil para um historiador falar de uma vida da qual ele esteve inserido, da qual ele foi protagonista e tudo mais, mas ele arriscou e escreveu. e é uma obra muito interessante. Certamente muita gente gostou do livro. Então, aqui, com todas as ressalvas e as alertas, eu vou fazer uma coisa que é um pouco semelhante. Eu vou falar de um período da história da ciência no Brasil sobre o qual o acúmulo de investigação histórica é ainda muito pequeno. Se, pelo século XX, como eu fiz aquele comentário, nós ainda temos lacunas muito importantes, aqui no início do século XXI, lacunas são muito mais significativas. mais além disso, eu diria assim, que no meu tempo de vida, seja aquele coordenador de problemas de posto da avaliação, na breve passagem pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, ou na Projetividade de Ciência e Tecnologia, ou na Sociedade de Antíquia, ou na Sociedade de Antíquia, ou na Sociedade eu me vi, eu participei muito diretamente de várias das coisas que eu vou comentar aqui. Então, portanto, eu faço essa ressalva, ou seja, não tome o que eu falo agora com, digamos assim, a mesma, meio de dois pontos com que eu apresentei outros temas. aqui, a marca do meu engajamento pessoal é muito mais presente, é muito mais acentuada. É quase que alguma coisa do tipo metodologia da pesquisação do observador participante. Mas eu acho bom fazer porque o curso tem essa expectativa, essa missão, talvez bem medida, de refletir sobre essa metáfora seguida pelo Schwartz, do grupo de Cícero. E eu cheguei a essa metáfora exatamente quando eu estava finalizando, escrevendo dois últimos parágrafos daquele artigo que eu fiz referência e que eu lirei e que eu disse, olha, essa metáfora nunca foi tão atual. E, em verdade, eu estava utilizando a noção de subindo de discípulos, de aprendão na história da ciência no Brasil no que diz respeito ao apoio estatal e da sociedade à ciência e tecnologia no Brasil. Então, assim, para fazer uma reflexão sobre o mais global, eu tento, de alguma maneira, fazer algum comentário sobre os últimos 20 anos, os últimos 15 anos. Em particular, para lidar com a questão que eu anunciei na primeira aula, eu quero refletir um pouco sobre por quais razões as elites brasileiras apoiaram ou deixaram de apoiar o fortalecimento da ciência que está causando no Brasil ao longo do Estado de 20. Isso é um problema de estar no meu horizonte. Então, veja, mas com toda essa ressalva, eu quero dizer para vocês que eu vou pegar esses 20 anos ou os 18 anos, porque, de certa maneira, até 2011, 2022, o final do governo Fernando Henrique, eu já cobri na aula passada, eu vou pegar esses 18 anos e vou fazer realmente um grande sobrevoo. Bem menos detalhado do que nós vimos nas aulas passadas. E vou fazer um sobrevoo, chamando atenção para uma dimensão de periodização que depois eu concretizo melhor. Então, esse sobrevoo, eu diria assim, é uma fase que, guardados as medidas de população, eu diria que foi a terceira fase áurea do apoio à ciência e tecnologia no Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. A primeira fase, claramente, ali o segundo governo guarda, a segunda fase, na parte dos governos militares, a terceira parte, eu não tenho dúvida para afinar isso, que essa terceira fase áurea foi apresentada particularmente pelos deuses e os governos militares. Portanto, 2003, 2014, ou desculpem, 2009. Em seguida, eu quero mostrar que nós entramos em uma fase de turbulência, eu diria, orçamentária. E quero, portanto, mostrar que a turbulência orçamentária começou desde os primeiros falavancos já no governo Dilma. Entretanto, ali os falavancos foram controlados, os pilotos entraram em campo e se voltou a voar com uma certa tranquilidade. Tivemos a grande crise política que levou ao impeachment da política de Dilma. Eu vou argumentar aqui que, do ponto de vista da estrutura orçamentária, alguém que faça um esforço de distanciamento vai ver que, talvez, tenha havido mais continuidade do que descontinuidade na transição do início do segundo mandato de Dilma para o governo do tempo. Eu sei que eu estou fazendo uma afirmativa forte, não é uma afirmativa fraca, mas é a minha percepção e eu vou tentar argumentar melhor. Então, portanto, essa segunda fase que eu estou chamando aqui de sinais da crise orçamentária, ela dá sinais em 2011, controlado, em 2011, em 2002, em 2013, ela aparece de novo, em 2014, os sinais já são mais evidentes, em 2015, os sinais de crise orçamentária foram muito evidentes. Eu lembro para vocês um pequeno episódio para registrar o problema da crise orçamentária. Eu lembro isso, eu me vou dar uma observação participante. Eu tinha assumido a prédio de testes da UFRA em setembro de 2014. janeiro de 2015, nós recebemos que a Capes, presidida pelo bravo companheiro Carlos Nova, é certo? O presidente que tinha tomado a decisão de fazer um corte linear nas bolsas e nas guerras de fomento à qualidade da ação. Então, se vocês tiverem memória, podem ver que é lá no decisivo de 2015. e esses cortes certamente tiveram continuidade de 2016, 2017. Eu antecipo que a extinção do Ministério da Ciência e da Tecnologia no problema temer, ela terminou sendo atenduada por duas circunstâncias. Foi um nível importante, grave, mas ela foi atenduada porque o ministro Kassab, que é uma liderança política importante deste país, o Kassab foi, olhou, claro, para a área de comunicações, mas o Kassab foi suficientemente a nível 12 para buscar diálogo com a comunidade científica para atenuar a revolta da comunidade científica quanto à instituição do Ministério da Ciência e da Tecnologia. E, além disso, o Kassab gestionou de modo a manter o seu entorno, dirigente do Ministério da Ciência e da Tecnologia que vinha da gestão anterior. Eu dou um exemplo que foi muito ilustrativo. Alguns de vocês conhecem um colega meu da UFBA, Jair Sambra, de Projeção, Bernal. E o Jair, então, ministro de 2015 e ele vai para uma das secretarias do Ministério da Ciência e da Tecnologia, ministro de Ciência e da Tecnologia Péro Aldo Ribeiro. o Jair Sambra vai com apoio do setor, apoio da Academia Brasileira de Ciência. Lá, nós, na Bahia, João Carlos, eu, temos algum acesso ao entorno inicial do Rio de Janeiro apoiando o Jair Sambra e o Jair Sambra. A mudança de governo e o filho do ministério, o novo ministro da Ciência e Tecnologia não levou à exoneração do Jair. O Jair Sambra continuou no governo. Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Nós tivemos elementos de continuidade. E eu quero a vontade de que onde nós temos uma ruptura grave é justamente na instalação a partir do final de 2018 do governo Bolsonaro. E aí, eu quero argumentar de que a dimensão assalmentada, na minha opinião, não é o elemento mais grave da crise que nós estamos sentindo no apoio à ciência e tecnologia no Brasil. A dimensão mais grave, na minha opinião, é que nós estamos vivendo um período sem precedentes na nossa história de questionamento por parte do governo e por parte da sociedade brasileira ou da parcela da sociedade brasileira que apoia o atual governo, nós estamos vivendo um questionamento quanto ao valor da ciência para a sociedade brasileira. E isso não tinha existido até o momento. Então, eu anunciei qual é o plano de voo e, de repente, agora eu posso passar com maior rapidez. O início do governo Lua, se a gente faz aquela comparação que eu estava fazendo aqui, pegava a verba de um lado, de um governo, verba e do outro, né? Eu diria que, digamos assim, posso colocar, vou colocar alguns elementos que mostram esse crescimento da... orçamentário, mas eu diria com toda a franqueza, qualquer pessoa que, qualquer pesquisador brasileiro, particularmente aqueles que estavam nas universidades federais como o Instituto, o NCP, eles sentiram na pele a mudança em certo clima de otimismo com a ciência e tecnologia que se desenhou no país, se não 2003, 2004, por ali, tá? E... e essa comparação era uma comparação muito forte, porque o período anterior era um período marcado por uma, volto a dizer, especificamente por causa das instituições federais, é um período marcado de um citapeamento das instituições federais de ensino e de pesquisa, é o ponto máximo desse citapeamento. Eu lembro do Instituto que eu atuo, nós devemos ter passado uns dois anos sem ter concurso. Eu lembro com pressão de que se um professor se envolvesse ou se um professor se acreditasse, a vaga voltava automaticamente, provavelmente, do início da educação. E para você fazer com que essa vaga voltasse o gabinete do ministro para a reitoria e da reitoria para o departamento, isso aí eram seis anos e a vaga não chegava. Parte dessa crise se expressou no congelamento de vários dos concursos de titulares nas universidades federais. Financiamento sistemático para a pesquisa também era muito libertário. Eu lembro que nós devíamos passar e não ter os dados de precios, mas nós passamos muito tempo sem educações universais. E nós que estamos falando aqui da área de humanidade, a área que eu atuo, história da ciência, é a humanidade, porque quando eu bato nas portas de CNPT ou da CAC, eu bato na porta não como físico, mas como historiador da ciência. Eu posso dizer que nós sentimos no nosso programa de pós-graduação, no nosso grupo de pesquisa, uma diferença substancial. mais além disso, havia um elemento subjetivo importante. Ao longo da década de 90, particularmente no governo Paulo, em luz dele, governo da CAC, nós vivemos na mira de um subproduto dessa ideologia neoliberal que eu aqui fiz referência e critiquei. Qual era o subproduto? a ideia de que o funcionário federal era um ser improdutivo, era um Barnabé, era um problema para a nação. A região de comique não era uma situação muito fácil. Você, pesquisa, dobra de cargo assim e tal, seria uma coisa relevante para a sociedade e volta e meia bombardeio na imprensa sobre a situação dos funcionários federales. ainda nesse termo de comparação, a grande diferença no governo da FHC é justamente nos dois do governo da FHC exatamente assim. Aqueles dois ou três últimos anos do segundo mandato em que o governo institui o primeiro fundo setorial para inligar o FNBC. E aqui eu fiz questão de registrar o mérito da liderança política de José Israel Várquez, claro que não foi só ele, claro que uma decisão do governo federal, uma decisão do presidente americano. Claro que a liderança das lideranças em que o brasileiro tiveram enorme papel, o parlamento teve enorme papel, mas eu não subestimaria o papel da liderança do governo na URVAD. Então, quando a gente passa para os anos iniciais do Lula, vários decidimentos mudam, os editais universais aparecem, aparece uma edital específico para as ciências humanas e sociais, os editais temáticos se multiplicam largamente, há um fortalecimento do CNPT, o CNPT libera uma das medidas mais avançadas na consolidação da ciência do Brasil, que é uma medida que surgiu em germe no governo anterior, no governo do CNPT, o PRONEX, o apoio a chamar de grupo de excelência, na transição, já no final do governo, o CNPT aparece em chamar de institutos do bilênio, mas no NU, isso vai aparecer, essa forma de organização da pesquisa científica vai evoluir para opções atuais de institutos nacionais de ciência e tecnologia, que tem servido de uma forma extremamente interessante e que tem no fundo a você colocar dinheiro em circulação, não para construir crédito, não necessariamente para contratar um novo pesquisador, mas em particular dinheiro para equipamentos para circulação e o dinheiro é colocado em uma rede de pesquisadores. Nós falávamos aqui, o Anderson, na palestra era ontem na sociedade brasileira de física do David Dovich e o David Dovich botava lá as credenciais dele. É o líder do INCT de informação quântica. Então, esse INCT, portanto, essas instituições em rede e eu também tinha conversado com Anderson antes, a gente vinha conversando das colaborações internacionais e eu também atenção das colaborações nacionais também que era importante. e os INCT eles são uma dessas formas de atuação e colaboração em rede. Então, você tem uma grande foco de pesquisa e você tem uma rede de pesquisa do histórico, você tem uma sede que centraliza a informação e recurso, mas você tem uma rede espalhada. Em algum momento nessa transição aí, apareceu também uma medida muito importante foi a expansão da rede de institutos federais, de instituições federais, tanto das universidades quanto dos institutos técnicos, os antigos institutos de FETs e escolas técnicas, Então, isso aí, o nome técnico para isso é o reúno no caso das instituições federais, o PROMATEC no caso dos institutos. Isso representou uma mudança absolutamente dramática na configuração da ciência brasileira, absolutamente dramática, em particular no aspecto do enfrentamento de certas assimetrias regionais, às vezes, as assimetrias dentro de estados considerados muito desenvolvidos, que às vezes a gente chama de assimetrias intra-regionais. Você pega ali em São Paulo, no FESP, faz um exemplo típico, a cidade que eu conheço melhor, em 25 anos, em São Paulo. Em toda a universidade em Guarulhos, Guarulhos não era município de universidade, de universidade pública, não? A criação da Unifesp levou aqui, a Unifesp tem campos em Guarulhos, não? Aí você vai para o ABC paulista, o polo dinâmico, locomotiva da indústria brasileira, não tinha universidade pública. E a UFBC, ela responde exatamente a isso que eu estou chamando de quebra de assimetrias, muitas vezes, ou de enfrentamento das assimetrias, muitas vezes, a chamada de assimetrias intra-regionais. Ou seja, eu estou falando de dentro do estado de São Paulo. Então, eu não falava a importância de universidade, você vai para o Bahia, hoje você tem a federal da Bahia, que é de água e cabina para baixo da região sul. O repórter do baiano passou a ter sua própria universidade, que foi centrada na escola de agronomia, foi desmembrada, a tradicional escola de agronomia, que é a terceira própria última, foi desmembrada que foi a liderança da criação da federal do repúcleo. Nós temos uma outra universidade federal, que é a Federal do Oeste da Bahia. Quem passa pelo Oeste da Bahia sabe que aqui e ali hoje é um polo de produção de riqueza na área, particularmente na área de riqueza e não tinha universidade. Você vai para outra ponta, a Universidade do Vale de São Francisco, você tinha universidades ali, você tinha universidades estaduais, em Juazeiro da Bahia, que tinha um curso de agronomia. Hoje você tem uma universidade sediada em Petraulina, com campos de Piauí, com campos na Bahia, em Juazeiro, em Cina de Monfim. Enfim, isso é que é o elemento de Vendracia praticamente importante. Mas outros elementos eu diria que também foram muito importantes. Eu chamaria atenção para a retomada de alguns desses projetos maiores, projetos mais estratégicos. Aqui, eu não tenho tantos dados para apresentar de maneira tão precisa, números, pvc, mas eu vou colocar uma visão mais impressionista. Por exemplo, a temática nuclear, ela é retomada, tanto do lado do projeto da criação dos submarinos nucleares, quanto do lado da instalação e regente da usina de beneficiamento e processamento de enriquecimento do urânio, utilizando a tecnologia que tinha sido desenvolvida no âmbito de terreno nuclear paralelo, tecnologia e desenvolvida pela marinha. O Sirius, na aula retrasada, o auxílio lembrou que o presidente do alfinado esteve inaugurando o Sirius, quer dizer, essa inauguração agora da primeira etapa, é o final de um processo que a história do Sirius é sempre de, o laboratório do Sirius, é sempre de duas, três, quatro vezes de tempo planejado inicialmente. Então, a retomada do Sirius, eu posso se manhar o tempo que eu passei no Ministério da Ciência e Tecnologia, o verdadeiro leão, que era o Rogério Cerqueira Leite defendendo, digamos assim, o papel do Sirius dentro do orçamento do NCT. Outras áreas ocorreram iniciativas e eu já fiz referência aqui com resultados mistos, ambivalentes, por exemplo, o acordo com a Ucrânia é um acordo para lançamento de cubeta que eu não sei, aparentemente não foi muito produtivo, mas o Brasil optou por a ativição de um satélite geostacionário, satélite de comunicação de uma empresa francesa com transferência de tecnologia. Esse satélite demorou, era para ter sido entregue em 2014, mas foi entregue em 2018, mas foi entregue, está lançado. E os nossos técnicos, nossos cientistas já aprenderam muito. Então, esse é o cenário global. Eu posso acrescentar esse cenário global favorável um elemento que é, também, veja que, quando eu falei do período de anteriores, eu sempre fiz questão de destacar em dois gestores de ciência e tecnologia. E eu acho que isso que eu estou chamando de terceira fase áurea do apoio à ciência e tecnologia, que foram os governos Lula e o primeiro governo Dilma, em particular, nós tivemos alguns grandes nomes de gestores que tirou-se para a história. Por exemplo, eu não falei de um detalhe aqui que eu quero agora falar. Escapei, escapou da minha, que são os números da Capes, está certo? E por que me vê o nome da Capes? Porque nós tivemos o Jorge Maranjo que foi um dos grandes gestores da história da Capes. O estilo do Jorge tratou, eu vivenciei com o Jorge a área de ensino de ciências, Mas com esse estilo o Jorge foi um grande realizador da pós-graduação. E dos vários números que eu, os vários indicadores que expressam isso, eu vou trazer aqui a base dois que envolvem a pós-graduação. O número de doutores que nós conseguimos formar por ano na transição de 2002 para 2014 nós pulamos de sete mil para dezesseis mil doutores por ano. Isso é mais de cem por cento nos casos de desastres. Se você considera que a formação de um doutor é um processo prolongado, é um processo de retématuração, que você não pode formar em qualquer instituição, para ter a formação de um doutor você precisa ter um programa de pós-graduação aspecto à parte de um sistema de política pública bem notado no Brasil para o sistema da CAPES, esse resultado foi um resultado muito bom. Não quer dizer que formando os dezesseis mil por ano nós estamos formando doutores em números suficientes. O Brasil ainda tem, considerando países desenvolvidos, nós ainda estamos realmente atrás no número de doutores de 100 mil habitantes. e as sociedades contemporâneas formam doutores só para realimentar o sistema de pesquisa acadêmica. Boa parte desses doutores são formados seja para pesquisa industrial seja para atuar na sociedade, é uma formação avançada para essas pessoas. Nós tivemos ainda sobre a liderança do Jorge, mas isso aqui que eu vou falar agora é um pouco assim. O Jorge coletou os frutos de décadas. O Jorge é aquela situação do time que vem, 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 tá certo? Se eu quiser fazer uma comparação, tá certo? O Jorge é a tia como o Messi quando como inovou o tricampeonato do Brasil, tá certo? Ou seja, pelo gosto do Messi aquele time não ia dar em lugar nenhum porque o nome do técnico que a visão Saldanha foi rifado porque era considerado comunista e aí pegaram o velho Zagallo bota o Zagallo a frente o Zagallo era um técnico meio fraco e tal, mas aí o time fez uma espécie de uma autoorganização enfim e o Brasil foi tricampeão. O Jorge coletou um resultado que foi acumulado por gerações que certamente estimulado e apoiado pela sua longa gestão afetiva. qual foi esse resultado? O Brasil chegou se eu não estou enganado a décima terceira posição em número de arquivos tributários em revistas indexados. Décimo terceiro ou décimo segundo. Quase você ter os números na cabeça. Nessa altura a gente estava em termos de produção da economia a gente deveria estar entre a oitava ou a nona da economia mundial. Ter chegado décimo terceiro significa que a gente estava aproximando um dos indicadores fortes de produção de ciência da posição relativa da economia brasileira. Basta você ver que para qualquer outro índice o Brasil vai lá para 50ª 50ª posição 70ª posição então esse resultado foi muito importante. Volto a dizer então falei do Jorge o primeiro presidente do CNPq na gestão do Lula também marcou o professor Ernei Camargo o Glaucus Oliva daqui de São Paulo que sucedeu também com uma gestão que se tornou uma referência nós tivemos também grandes ministros da ciência e tecnologia e aí dos lares que passaram são uma canção de dois o Eduardo que foi governador de Pernambuco foi um grande ministro e olha político de PNA nascido no mundo da política está certo mas como um bom gestor político ele entendeu se sustentou de bons aliados ele levou com ele dois bons gestores os ideios que depois viram ministro da ciência de capital ele foi um grande ministro da ciência de capital de Pernambuco foi o presidente dos milagros físicos que nasceu no Brasil e agora também o Luciano que é dos quadros mais bem formados na administração brasileira pela capacidade de gestão de negociação e tudo mais então por todos esses critérios é que eu sou uma canção isso foi um que saiu de grandes vezes esses grandes vezes que também foram digamos assim favorecidos esses grandes vezes que foram eu digo assim abrilhantados por alguns resultados eu já falei aqui a descoberta de prechal que é um resultado de enorme impacto econômico mas você lembra de convite que é um resultado que é ciência e tecnologia como a gente diria aqui na Bahia naveira está certo ou seja não pode passar pela cabeça de nenhum cidadão desses hoje que pela internet se acham os donos do mundo os inteligentes e tal que você pudesse explorar petróleo achar e explorar petróleo a 5 mil metros de profundidade sem a capacitação científica e tecnológica sem igual e na outra ponta que a Petrobras vai dizer que é muito uma área muito aplicada na outra ponta nós temos a medalha filha 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 que referência a mais destacada a mais destacada distinção científica recebida por um cientista brasileiro e outros resultados pelo meio que já falei do impacto da economia do negócio do peso que o negócio passou a ser na economia brasileira particularmente digamos de turbulência na economia em 2014 o peso da Embraer na época que a Embraer e a Bombardier são as duas a Bombardier são as duas empresas que disputavam ali olho no olho de organização o terceiro lugar na aviação internacional primeiro era reservado ali para a Airbus e para a Boeing e aí quem era terceiro era disputa com vantagem para a Embraer então é esse esse cenário aí é claro que eu não estou aqui colocando méritos exclusivos no governo Lula no governo Lula na descoberta do pré-sal o êxito de Embraer mas trata disso estou compreendendo o que estou dizendo é que esses êxitos já brilhantaram um quadro geral de apoio a ciência e tecnologia no Brasil os ecos desse movimento a gente vê de vez em quando a pessoa vai defender a dissertação de mestrado vai defender a tese de doutorado e lembra um aspecto que eu falei pouco mas que eu queria agora valorejar que o Reuni valorejou enormemente associada a política associada ao Reuni e a grande liderança aqui foi o ministro que não é verdade está certo valorejou a adoção de políticas de ações afinativas particularmente as cotas étnico-raciais isso mudou muito do cenário das universidades brasileiras no caso da UCB eu posso dizer para vocês mudou a cor da UCB hoje nós temos 17 mil alunos hoje entre 44 mil alunos mas nós temos uma outra e volta e meia você vê o aluno vai defender a vai defender a sua dissertação a sua tese o aluno lembra que ele que ele entrou na universidade pública na era tal entrou o primeiro a entrar por cotas ou então é o primeiro de uma cidade vinha muito pequena enfim eu diria que são os ecos dessa época eu quero em seguida falar de alguns problemas que apareceram eu diria assim ainda nessa fase áurea sem que o problema orçamentário tivesse completamente configurado certo então esses problemas eu vou aqui com muita percepção pessoal minha de o que eu chamo desses problemas né e volta a dizer são problemas ou às vezes chamam-se eram obstáculos que só apareceram com mais nitidez exatamente faça os avanços que nós chegamos com a pressão de tecnologia do período então sei lá dois três quatro problemas que eu quero iniciar primeiro deles nós acumulamos um desequilíbrio no orçamento das duas ou das três maiores agências de fomento a ciência de tecnologia eu vou deixar a cidade de lado mas eu vou pegar a capa do centro de equilíbrio era uma coisa evidente para qualquer pessoa que estivesse na administração federal a capa corretamente recebeu e incorporou a área do apoio à educação básica e com isso a musculatura orçamentária da capa aumentou o tamanho do sistema de pós-graduação também aumentou mas o resultado disso tudo foi um CNTT cada vez mais ratífico do ponto de vista relativo em termos orçamentários com a capa quando comparado com a capa nessa fase essa fase que tinha o seu nome de áudia esse problema era sempre resolvido negociando umas ervas pelo CNPT ou então o CNPT tocando e liderando projetos que muitas vezes eram projetos bancados pelo convite do governo mas liderados pelo CNPT eu lembro particularmente de ciências sem fronteiras que eu falo mais em diante uma das grandes lideranças de ciências sem fronteiras foi o vice-presidente do CNPT na época do Ennei o professor Manuel Barral meu colega da UF da área de medicina então essa atrofia de CNPT ela é eu acho um problema estrutural na ciência brasileira porque nós sabemos que a CAPES avalia e financia um tipo de atividade científica aqui em época outro tipo de atividade científica e o CNPT ele cobre na área que não é devidamente coberto pela CAPES CNPT é aquela instituição que é capaz de apoiar um projeto colocar a bolsa no pesquisador destacado avançado e mesmo que esse pesquisador esteja inserido em um problema de post-graduação que pelas regras da CAPES esse programa não faz direitinho digamos assim não segue direitinho todos os procedimentos recomendados pela CAPES e muitas vezes é um programa que está entrecendo conceito 4 e conceito 5 a minha universidade a Universidade Federal da Bahia isso é absolutamente flagrante o descompasso ou seja eu tive três, quatro casos que eu poderia ilustrar para vocês em que há um discompasso entre você ter em pesquisador um A do CNPT ou então você ter em oradores de NCTs ligados àquele programa de post-graduação está certo? ou você ter não só um pesquisador um A você ter um pesquisador falava na área que eu conheço bem João Reis de maiores historiadores do Brasil e o nosso programa de história é conceito 4 qual é o problema? é porque a lógica da avaliação da post-graduação é mais da lógica da avaliação do test-gradua individual ou do projeto individual então quando eu me dei conta dessa deformação que eu estava em mente eu não tinha essa vivência que eu tenho hoje vivendo assim experiência que eu pude adquirir na prova da UFORD mas eu tinha sensibilidade para uma dimensão e eu lembro que eu insistia nisso em conversa com algumas pessoas que é uma dimensão que eu tinha extraído da história qual é? como eu estudava história da ciência história da ciência do Brasil eu tinha compreendido que lá na década de 70 quando o regime militar fez aquela expansão universitários federais novas e tal o CNPT criou uma figura que era o chamado do pesquisador conferencista ou conferencista convidado que é o precursor do atual pesquisador do CNPT da atual bolsa de produtividade e havia uma regra não escrita qual era a regra não escrita idealmente em quarto o número de pesquisadores em cada departamento de 15 bolsistas de CNPT esse era um elemento que introduzia na estrutura do serviço público brasileiro um elemento saudável de competição você estava dentro de um departamento você olhava para o lado olhava para o outro e dizia assim olha quando eu estou falando é na média tinha departamento que tinha zero de pesquisador de CNPT tinha departamento que todos eram pesquisadores de CNPT mas na realidade é que você tinha um horizonte de crescimento que estimulava o professor a ir além da digamos assim daquilo que a própria universidade esperava ele podia aspirar e num patamar que era o patamar esperado pelo CNPT para você se converter em bolsista ora esse formato do pesquisador CNPT ele foi linguando no governo Fernando Henrique virou uma coisa escandalosa porque você tinha mais pesquisadores e o número de bolsa ele era limitado e isso mudou um pouquinho ali no do vice do governo Lula mas mudou pouco mudou pouco então quando vem o reúne eu lembro de uma frase que eu disse isso para o Jorge e disse isso também para o início da cidade como o reúne com essa expansão das universidades do interior do Brasil ele disse o seguinte se lá não tivermos em paralelo um fortalecimento do CNPT para apoiar o pesquisador que esteja em São Raimundo Donato não estou falando por acaso eu tenho uma ex-aluna minha que é professora lá em São Raimundo Donato e tem uma outra aqui que foi graduada lá se você não tivesse o sistema de bolsa para colocar a bolsa ou o sistema de auxílio de edital universal para se colocar lá em São Raimundo Donato poder aspirar a se tornar um grande pesquisador de modo que o seu horizonte de pesquisa não seja limitado ao da sua própria universidade ao seu próprio departamento ele disse assim nós corremos o risco de nós corremos o risco de termos de resultado muito limitado e mesmo um fracasso dessa expansão importante do sistema de universidades e de instituições porque esses professores sem perspectiva e principalmente professores que saíram de instituições avançadas de pesquisa professores que culturalmente ainda não estão sintonizados com as condições mais universas de pesquisa que eles terão nessas instituições e esses pesquisadores não tiverem horizontes eu disse exatamente com essas palavras duras que eu vou dizer agora esses pesquisadores vão virar ou fazendeiros ou vão tomar muita dirita no fim de semana e vão se transformar em outra coisa do que o professor de dedicação exclusiva que a gente aspirou ao longo da história para ser um elemento a puxar a produção científica por um tempo essa crise do CNPT evoluiu e vocês estão acompanhando os MCTs que eu fiz aqui referência para uma grande medida quando eu segundo edital a seleção inicial era da ordem de 150 número de dados e CNPT só teve condições financiar da ordem de 100 e tem sido financiamento bastante limitado as outras agências não tem cumprido com a sua conta-parte para a agência levou anos para se comprometer com a conta-parte de tal do convênio que criou o GNCPT então esse é o primeiro problema nós temos um certo de desequilíbrio esse desequilíbrio também se expressa no fato de que a FIMEP ela é um instrumento para enfrentar ela foi concebida também como um instrumento para enfrentar é e outro e outro problema que é o problema da indução direta à inovação eu vou daqui a pouco colocar uma tela no quadro vocês vão ver que parte de recursos da FIMEP particularmente depois da aprovação da lei da inovação 2004 que o pesquisador brasileiro em geral ele tem um hábito voltado para pesquisa acadêmica no Brasil e em boa parte do mundo então a mudança hábito que eu estou usando aqui o conceito sociológico do Pierre Bourdieu para mudar esse hábito é todo o esforço que há que ser feito e é um esforço cujos únicos atores não podem ser só os pesquisadores da universidade que querem fazer inovação é preciso que outros atores do governo tudo que a gente viu aqui na década de 70 quase que há muito tempo o governo entrando para comprar fibra ótica então tem que produzir fibra ótica porque o governo vai comprar então é o governo exercendo o chamado poder de compra pública e também fatores macroeconômicos de modo a estimular as pequenas e médias e grandes empresas a fazerem inovação então é esse cenário todo nesse cenário do estímulo à inovação é que a FINEP tem um papel extremamente importante e é o direito de certos aviamentos da FINEP que começa a se desinar no início de 2030 traz consequências extremamente nocivas para o desenvolvimento da ciência no Brasil então esse é o segundo elemento tá certo do que eu estou chamando assim de obstáculos que tiveram a tona pelo próprio desenvolvimento pela própria maioria das condições da pesquisa na ciência no Brasil há um terceiro obstáculo que eu vou passar muito rápido está ligado àquele número que eu disse nós batemos o número 13º a produção científica indexada e quando eu brinquei dizendo que o Jorge Maranh não puder ser o único vegetalhoso desse número é porque o Jorge pilotou uma capsa que tinha uma política pública que vem desde a institucionalização da pós-graduação que é uma política pública que só pode dar certo é uma política pública do Estado que diz assim eu financio quem é melhor avaliado então a capsa é uma agência de avaliação e é uma agência de financiamento e ela financia a pós-graduação conforme o desempenho na avaliação e como um dos itens importantes do desempenho é a produção científica você monta aí um ciclo virtuoso um ciclo virtuoso cuja finalidade é estimular a produção de arquivos científicos entretanto a partir do momento que o Brasil adquire essa certa robustez nós precisamos enfrentar um outro problema o outro problema o vejo da pesquisa brasileira a melhor pesquisa brasileira sofre de pouco impacto científico social ou mesmo impacto de pouca relevância científica muitas vezes essa relevância é medida pelo impacto em número de citações esse não pode ser um único fator mas se a gente tomar esse fator quando você vai para número de citações no mesmo momento que o Brasil bateu em 13ª posição a gente a gente estava em 27ª 27ª 28ª então você vê que você tem um problema aí que você pode dizer que é um problema da qualidade mas eu entendo que é da qualidade no sentido que nós precisamos ajustar os nossos mecanismos de avaliação de modo a estimular avaliando, mas estimular e induzindo os nossos pesquisadores a serem mais usados na busca de temas inovadores e na busca da relevância para ser pesquisa eu já preciso que o sistema ecológico, da ecologia da ciência e tecnologia brasileira seja induziva, induza esse elemento inovador e vocês sabem precisamente o que eu estou falando se você está bem sólido em mamíferia, produzindo x papers por ano se você quer pegar um tema novo pode preparar que você tem aí um, dois anos com queda na produção científica e a lógica da nossa avaliação tanto na CAPES e em certa medida no CNPT também é uma lógica de sempre medir pela produção e pouca reflexão sobre a originalidade, a relevância do projeto então aqui eu acho que a gente tem, portanto, um enorme desafio um outro desafio está associado aqui agora sim a esse problema que o Timério falou o problema da inovação eu acho que foi correto todo o esforço feito pelo Brasil no sentido de induzir a inovação a lei de existência chegou a se expressar não dentro do nome do Ministério pois em 2011 o Ministério passou a ser Ministério da Ciência e Tecnologia mas essa indução, se feita com falta de atenção ela pode nos levar a um rendimento a um rendimento, desculpe, a uma rendição a isso que o Timério chama a atenção que são as tendências pós-modernas eu não vou ter tempo de desenvolver isso recomendo fortemente que vocês leiam esses artigos do Polforma que são tendências que colocam em segundo plano a ciência diante da tecnologia de alguma forma ele vai argumentar de que os elementos que indicam o surgimento dessas histórias modernas é uma ingressão de valores entre a ciência e a tecnologia então nós temos aqui um problema e eu diria que de lá para cá esse problema tem sido cada vez mais grave eu lembro que algum tempo atrás o governador de São Paulo atacou a FAPESP porque eu queria saber quais eram os resultados da pesquisa da FAPESP o governador do meu estado volta e vê e vai para cima disso veja, eu não estou dizendo que o Estado não deve estabelecer uma agenda de prioridades de temas prioritários mas não pode apoiar só temas que o pesquisador diga que vai ser relevante para isso a pesquisa vai ser relevante para isso e por aqui esse é um caminho pantanoso esse caminho que nós temos e saindo trilhar no Brasil é um caminho pantanoso e é um caminho pantanoso inclusive pelo fato de que o pesquisador sabe fazer o projeto que a agência de fomento quer ver então nós podemos ter um efeito de ilusão os projetos concorrem, está certo? adequados à agenda de prioridade temática do estado de fomento e agência mas necessariamente não são os projetos mais consistentes os projetos de maior qualidade bom, eu estou indo já para os meus finalmentes, está certo? eu quero fazer aqui uma referência rápida, eu tenho aqui nove minutos eu quero voltar a mostrar alguns números que podem ilustrar o que eu chamei a atenção aqui o problema do orçamento, está certo? então eu relembro rapidamente para vocês aqueles números, não? vocês estão lembrados que aqui dá uma certa ideia da queda que o governo Collor representou em relação ao que vem depois, está certo? depois da estagnação da década de 90 não? se ele não tem uma diferença substancial nesses três governos e aqui eu volto a essa fonte que é o artigo de Valdemir Pirroi Longo que o Valdemir publicou isso em 2009 é uma evolução dos desembolsos da FNBCP e aí tudo isso que a gente discutiu aqui ao longo do curso está bem grifado isso aqui, olha o período Max-Garson período Figueiredo certo? aqui, desculpe aqui período Saneio uma certa recuperação aqui um período extremamente difícil é toda a década de 90 e finalmente aqui vai ser uma retomada e uma certa superação daqueles lindos filhos históricos ali em torno de 78 agora eu disse para vocês que os sinais de problemas orçamentais aparecem em 2011 ainda de maneira muito embrionária e eu quero dizer que aparece em 2011 por incrível que pareça embutido em um dos elementos de maior êxito da economia brasileira que foi a descoberta do pré-sal lembrem-se que eu falei então de que boa parte dos recursos aqui do FNBCP vem do dinheiro do petróleo no setor real petróleo e gás entretanto com a descoberta do pré-sal o governo Lula corretamente buscou reformular a legislação da exploração do petróleo no pré-sal eu não vou entrar aqui na discussão do que que isso foi relevante mas nessa mudança foi criado o conceito chamado fundo social o conceito de fundo social ficou imediatamente associado à ideia da educação e no último ano do governo Lula se compreendeu do que aquela segurança que a ciência e tecnologia tinha nos fundos atoriais anterior e hoje essa segurança tinha sido perdida e no último ano do governo Lula há um decreto do Lula 31 de dezembro de 2010 em que ele estende para o ano seguinte ou para dois anos seguintes não faço bem as regras que estavam valendo antes mas eu quero dizer que de 2011 para frente a estabilidade do financiamento da ciência e tecnologia passou a sofrer turbulências porque a própria arquitetura institucional e legal foi colocada em cheque eu abro parênteses para fazer um comentário por hoje esse artigo que eu estou comentando que eu estou usando de Rui Longo é um artigo muito bom e é um artigo que eles trabalham um conceito de da estruturação do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia correspondendo a quatro etapas que eles falam lá com ações de autores eu não vou detalhar aqui nucleação aleatória nucleação programada crescimento e interação entre os diversos componentes e a última etapa que a quarta é o que ele chama de amadurecimento quando há uma grande sintonia entre formulação de ciência e tecnologia parte das agências em conformância e coerência com as outras políticas e governamentais isso o nosso amigo que Rui Longo eu conheço especialmente ele esteveu em 2009, 2010 e não se deu conta de que essa fase de amadurecimento que ele é otimista ele termina o artigo e dizia assim adentrando o estado sítio adentrando o estado de amadurecimento também está o FNDCP lastreado por 40 anos de claribilidade total na comunidade científica tecnológica e agora também empresarial o FNDCP está em frente à recuperação financeira bem administrativa e dotado de um representativo do conselho de diretor alçado na sua vinculação ao Ministério da Ciência da Economia eu acho que o otimismo não de pior não ficando aí uma armadilha da história uma armadilha de modo que essa estabilidade começou a arranhar e eu vou trazer aqui um número que ilustra isso aqui é um gráfico que é só para mostrar para vocês eu falei do apoio da FNEP à área de a inovação nas empresas em particular essa área de subvenção está certo para mostrar como ela aparece aqui a partir de 2006 parece que se torne importante na parte da FNEP mas o gráfico que me interessa são esses assim aqui evolução em empresas inovadoras tudo isso dentro do espírito assim desculpe aqui eu ainda estou me apoiando nos dados de Rolio e aqui eu estou me apoiando no relatório da FNEP em 2014 expressa bem essa ideia da FNEP apostando em em inovadores mas está aqui já na parte do problema que eu quis finalizar para vocês vocês podem ver que se você vai até 2010 claramente há uma tendência crescente de 2002 com 2009 lembram crise econômica não pequena queda agora olha que 2011 e 2002 os sinais de um problema grave estavam presentes aqui nós tivemos um agravante o agravante é que o governo Lula tinha se comprometido com a comunidade científica e tecnológica de não contingenciar os valores da FNEP a presidente Dilma não mantendo esse compromisso é um compromisso do governo Lula e aqui portanto você tem já os sinais de problema e aqui você tem em 2013 um problema ainda mais grave que eu não vou me entender muito mas que é o programa Ciências Sem Fronteiras esse problema quando foi criado ele era um programa para ser integralmente financiado com recursos fora dos recursos da área da ciência da tecnologia e de fato você pode ver que em 2011 2012 pastora 2012 o Ciências Sem Fronteiras não caiu dentro do FNDCP de 2013 para frente você pode ver que aumentou um pouco o FNDCP mas o custo do Ciências Sem Fronteiras ficou emitido no FNDCP em 2014 o quadro foi absolutamente escandaloso porque você veja que a gente volta para o patamar de 2007 e o gosto do recurso da CNCP foi para o programa Ciências Sem Fronteiras esse então é um capítulo da nossa história de Ciências Sem Fronteiras que precisa ser examinado nos seus prós nos seus contras nas suas vantagens e nas suas desvantagens aqui é só para dizer para não para dizer para vocês assim eu não tenho dados eu corri mas não encontrei dados mais recentes que mostrassem de 14 quilos para frente a resolução o único dado que eu encontrei foi esse no relator da FNDCP de 2009 mas que vocês eu trouxe para mostrar para vocês que está está embutido está disfarçado o resultado que me interessa veja eu não quero saber o número de convênios assinados está certo porque aí 2018 foi um pico eu quero saber quanto de dinheiro somente foi colocado aí se eu for para o número de projetos vocês lembram que a gente viu que na década de 1990 também teve esse então eu paro aqui cinco minutos para antes de chegar cinco ou dez minutos antes de chegar para fazer meu último comentário tá certo meu último comentário é esse eu acho que essa transição portanto do impeachment agravou o problema que vinha em andamento eu não tenho número de gráficos confiáveis só mostrar para vocês mas eu posso dizer que agravou porque foi a vivência que eu tive como gestor de uma universidade que você é um bom observatório para você ver por onde está chegando o recurso então eu sei exatamente o que é que acontecia com o fluxo de repartes da FIMET de CMPQ da FAPERG da CAPES de agências estrangeiras para para fazer adoração no caso da universidade mas eu acho que nós tivemos uma mudança qualitativa com a ascensão aí ascensão do governo Bolsonaro e a ascensão do governo Bolsonaro traz um elemento que distorce tudo que eu apresentei até agora ao longo do século XX eu quero por exemplo unitar a conclusão fazendo a referência do governo Bolsonaro para retomar e comentar as questões que eu apresentei aqui no início eu queria compreender quais foram as razões que levaram as elites brasileiras já apoiarem ou deixarem de apoiar a ciência que apoiaria ao longo do século então eu vou primeiro retomar isso e depois eu falo desse elemento novo que está posto agora no governo Bolsonaro eu diria assim em geral quando você vê os períodos de alta no apoio você vai lá para o início da república velha criação da Fia Cruz criação de um dia não você vai para 45 46 em diante em PT retrográs é cap você vai para o regime militar você vai na certa sentido mesmo propriedade de Lula eu diria que boa parte do discurso das elites governantes ao apoiar esse pequeno dia elas estabeleciam uma conexão da ciência com projetos econômicos projetos econômicos projetos estratégicos veja o esforço sistemático feito pelo Brasil para vencer a batalha de petróleo era um projeto econômico estratégico era econômico o Brasil tinha a batalha de petróleo estratégico e se passasse até a autossuficiência de petróleo mudaria a sua infecção internacional questão nuclear já discutiu aí bastante mesmo a questão da saúde a partir de um determinado momento começa a ser compreendida pela necessidade da importância da saúde pública também começa a dimensão da segurança na área da saúde ou seja um país não pode ser vítima de ondas e ondas de doenças variadas para as quais ele não está preparado para enfrentar esse conceito de segurança eu falei aqui ele foi estendido com o passar do tempo que é o conceito de segurança alimentar segurança energética segurança hídrica então em dia de regra a conexão foi essa e eu acho que nós temos que tirar uma conclusão disso aí é nós temos um autor que tira a conclusão disso ele não faz o argumento como eu estou fazendo mas se eu citar o livro do Seu de Motelema ele vai dizer quando tem os períodos de baixa e que na minha opinião em geral os períodos de baixa coincidiram com períodos de crise econômica então o final do governo desse ali não é inflação e o governo do Castelo Branco era a reformação da economia o governo Figueiredo e o governo Charney era a economia quase escaminada década de 90 era o problema econômico não tinha dinheiro o país conquistou o governo e os problemas orçamentários que nós começamos a presenciar do governo é de novo o problema da mesma natureza o problema orçamentário então de certa maneira eu tenho um padrão o padrão é quase você tem um governo que está navegando num contexto econômico favorável ele pode associar certos projetos econômicos estratégicos ao a área ele pode associar a área de ciência e tecnologia a esses projetos o show de motorema que ele argumenta com o problema que isso é o problema da nossa herança colombiana eu não quero aqui me aprofundar na discussão dessa explicação só quero dizer que é uma explicação é uma explicação que já monta as teses de Fernando e a gente vê tem correlação com todo o historiador Fernando vai sobre termino colonial mas eu devo dizer que a historiografia historiografia do Brasil e não somente a historiografia da ciência é desafiada a essa ideia da colônia é um pouco a ideia de colônia que nós temos se você pega hoje essa historiografia mais recente por exemplo as coisas do Instituto Galen Castro do Atlântico como esse espaço no qual a relação Brasil-África Brasil-Salvador Recife-Angola eram relações quase que impede igualdade com a chamada metrônia se tem um outro historiador Carlos Gilles que desafia frontalmente a essa ideia a ideia do colônia o argumento é que o Brasil a pessoa de origem portuguesa o tempo que vivia aqui no Brasil ele não se considerava um colônia ele se considerava um cidadão português que ficava localizado aqui depois nós temos também indicações de que nós tivemos projetos técnicos importantes na época da colônia a própria produção do açúcar em larga estava então a ideia da herança colonial ela precisa ser debatida mas é uma das candidatas a nossa explicação eu quero dizer que eu vejo com muita simpatia a ideia de nós lidarmos com a ideia de valores valores ou de mentalidade aqui também não vou ter tempo para nos entender isso portanto eu estou dizendo que talvez seja preciso para o fortalecimento da ciência que é como dizer no Brasil uma luta uma luta ou uma guerra cultural se quiserem pela mudança de valores e pela mudança de mentalidade eu sei que essa ideia tem relação com a ideia da herança colonial que o italiano falou mas ela não é exatamente a mesma coisa porque parte do que eu estou chamando dessa guerra cultural envolve nós comunidade científica nos apropriarmos desse padrão que nós temos aqui então se a ciência foi apoiada quando teve graves problemas na saúde grandes desafios na energia nuclear no petróleo na aeromáutica aqui e acolá nós temos que ter um mecanismo de nos apropriarmos nesse discurso para apresentarmos a ciência como parte da história do Brasil a ciência na história veja que não é a história da ciência é incluirmos a ciência na história do Brasil portanto incluirmos a ciência como parte da cultura brasileira e aí ao fazermos isso nós temos que fazer enfrentar uma batalha uma luta cultural e não pode ser só a ciência que já deu frutos tem que ser parte dessa batalha a ideia de que a ciência tem um elemento de imprevisibilidade e que por vezes os frutos que podem alivir da ciência não podem ser planejados com a antecedência é próprio da ciência você nem sempre consegue ter esses frutos que é melhor e por vezes os frutos vêm por via de atravessadas o Anderson nos falou aqui dessas colaborações internacionais para ficar medindo raiz cósmico ou para ver astrofísica o universo em escala inicial a indústria brasileira tem interesse nisso pode ter um interesse potencial nisso se parte desse projeto envolver você produzir e capacitar a indústria brasileira para produzir parte desses equipamentos então é parte do nosso argumento tem que ser parte do nosso argumento também a necessidade de história sociologia para compreender a formação do Brasil nós somos uma nação em formação a gente não vai compreender que nação é essa sem nós temos a ponta ajustável e as passagens escravistas e as presentes de racismo espiritual sem história sem sociologia sem antropologia a gente não consegue chegar lá então é esse elemento que a gente e aí portanto nessas razões eu acho que a criação da USP ela tem um pequeno ponto fora da curva esse padrão que eu te apresentamos que a gente devia chamar atenção porque foi um componente forte na criação da USP a ideia de formar elite intelectuais que recuperassem o prestígio de São Paulo na política nacional esse tipo de elemento não estou dizendo que a gente agora vamos recuperar a ideia da USP não é isso eu quero dizer que a defesa do papel da ciência e da tecnologia e da inovação tem que ser uma defesa que aí para comentar as coisas do que eu quero e que a gente não se renda ao imediatismo das tendências pós-modernistas presentes nas sociedades contemporâneas não pode ser a busca pelo último indagete eletrônico porque muitas vezes o caminho para chegar ao último indagete eletrônico então também a gente pode não ser o caminho por onde a ciência brasileira deva concentrar os seus esforços e as suas energias e esse é o meu elemento de conclusão esse papel que eu estou dizendo que é cultural da ciência mas é um cultural que é ligado à economia que é ligado aos valores estratégicos do país na minha opinião ele se tornou muito mais relevante desde a eleição do presidente Bolsonaro porque essa eleição foi um ponto de virada na emergência de certos valores na sociedade brasileira que na minha opinião representa um enorme retrocesso um enorme obscurantismo intelectual um enorme obscurantismo direcido e negatório qual é o elemento que não estava em nenhum dos períodos anteriores para que tenha referência é um elemento da desvalorização ou mesmo hostilidade aberta à atividade científica e tecnológica e às instituições científicas e tecnológicas vocês podem lembrar que isso quando apareceu no Brasil apareceu inicialmente de maneira muito evidente eu lembro para você que ele ministro do Estado Terra desafiando um estudo da Fiocruz é um estudo que mostrava um estudo epidemiológico mostrando os efeitos do problema da droga na vida dele e as palavras de Terra foi assim esse estudo não está certo porque eu quando ando pelas ruas de Copacabana eu não percebo isso meu amigo isso é o senso comum isso é o senso comum se esse é o senso comum você pode pensar ciência como reafinamento do senso comum conforme a sua escola filagógica mas uma coisa certa ciência não é senso comum eu não estou diminuindo o valor do senso comum eu estou dizendo que ciência não é isso se for pelo senso comum eu continuo achando de que a Terra é o centro do Universo não tem jeito eu continuo achando de que a Terra é plana então ciência é desafio a ciência quando Aristóteles lá no século IV antes de Cristo sugeriu a escritidade da Terra a partir dessas observações de equipe ele estava desafiando esse senso comum e olha que tem um filósofo na história profundamente enraizado na valorização do mundo da experiência e pura extensão até certo ponto isso como um Aristóteles mas esse episódio do Terra que nem disse parecia uma coisa ele foi se configurando de sistema de valores chancelados por parte importante da sociedade brasileira no qual as instituições científicas começaram a ser sistematicamente atacadas eu queria vários exemplos para explicar vou lembrar um o INPE o INPE que é uma espécie de uma joia na coroa do nosso sistema nacional de ciência que é o dia o INPE é o colo avançado desse projeto que a gente tem tido vitórias e derrotas do Programa Espacial Brasileiro o INPE sobre a direção de um dos nossos melhores cientistas e o professor de trás do avó o INPE foi confrontado pelo presidente da República porque o INPE ele publica resultados sobre o queimado na Amazônia que confrontavam ou desdoavam a política de meio ambiente do governo e o despeço vocês já acompanharam o Ricardo foi sumariamente exonerado e está em curso com a desestruturação do INPE do governo e do governo eu diria que o sonho hoje de parte do governo e mesmo de parte dos digitais é ver que a gente compra um pacote pronto se a Microsoft pudermos fornecer de pacote pronto não precisa esse negócio de produzir satélite brasileiro produzir aí de lançamento isso só dá no dizer do governo atual só dá dor de cabeça é melhor comprar o pacote de dados e filtrar esses dados antes vocês têm acompanhado aí o Galvão se transformou hoje em um ícone dessa resistência da ciência brasileira a esse esforço de desqualificação da ciência brasileira no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia das Universidades nós tivemos as ações do Ministro Leitrao vocês devem lembrar as universidades foram atacadas como sendo as universidades nas quais nós produzimos 80% 80% da ciência produzida nesse país foram atacadas como lugares que se produz se planta maconha se vende maconha em lugares de balbúrdia em lugares de um bando de gente fazendo festas lua fazendo sexo ao ar livre ou seja é uma lista aí botem no Google para participar procurar aí pelas declarações que vocês vão encontrar essa última declaração dele de ataque a Chimeiras que levou a ele a fugir do Brasil com medo de um eventual processo no limite uma ordem de prisão do sistema federal essa foi a última das provocações do Guaicraubo a série de provocações contra ele no Brasil é uma série enorme isso repercute na sociedade brasileira pode repercutir em mim pessoalmente eu não vou ter nele mas repercute eu lembro digo para vocês em uma dessas declarações de Weintraubo e aqui onde eu moro aqui na Portuga tem uma pracinha que eu gosto sempre de lá porque do vendedor do cachorro quente ao mercadinho eu conheço as pessoas e que eu se conversa e eu presenciei uma cena dantesca que não poderia não teria existido nesses 118 anos anteriores de Brasil antes de 2018 eu vou lá no lugar comer o meu cachorro quente e aí eu vejo três pessoas na fila para pegar o cachorro quente e essas pessoas atacando as universidades ah tem uma filha um albúdia gastando dinheiro demais reproduzindo o discurso do Weintraubo aí a vendedora do cachorro quente conquistou eles e aí a minha filha mudou de vida porque entrou na universidade e tal ora gente se a defesa da universidade no Brasil que o projeto na sua vida depender eminentemente das pessoas que foram beneficiadas por entrar na universidade nós estamos nós estamos mal parados né e eu não vou falar praticamente nada do grande capítulo que eu estou chamando da desautorização da ciência brasileira com valor que foi o projeto o período da pandemia nesse período da pandemia que nós vimos rapidamente a ciência brasileira reagir identificar o vírus que estava e reagir identificou pela competência científica que nós temos instalado aqui eu acho que é na aula passada que alguém inclusive me deu o nome preciso da liderança dessa equipe ligada ao Instituto de Medicina da Uspos eu falei que tem uma baiana nessa equipe que é a Jacalina ou seja longe de na pandemia nós estamos fazendo um movimento como sociedade de valorização e de confiança no valor da ciência para atravessarmos momentos difíceis como esse momento da pandemia o que nós estamos presenciando é o contrário é um desafio sistemático de A a Z do valor da ciência e às vezes o desafio o mais disfarçado possível quando você vê o ministro da ciência e tecnologia patrocinando publicamente um aumento de um resultado quando nós sabemos que a norma científica induz e sugere fortemente que testemunhas não devem divulgar seus resultados para a grande mídia antes de eles passarem pelo crivo dos seus paros ou seja nós não podemos falar aqui em terra o ministro da saúde tem feito uma besteira desse tipo falar mas esse episódio recente nós não podemos acertar é o início da ciência e tecnologia ou seja se eu tenho um resultado científico que me interessa aí eu faço uma coletiva para apoiar e quando eu tenho um resultado científico que não me interessa eu escondo isso não é ciência desde Galileu isso não é ciência a grande batalha histórica civilizatória do Galileu foi o direito de publicar o resultado científico e não subordinando o resultado científico a outros interesses presentes na sociedade naquele momento bom encerro aqui portanto 15h40i e eu vou pedir aqui agora a ajuda da Thais para conduzir a nossa expulsão do mundo cibernético para a foto de família desse curso Thais se você não me ajuda aqui qual é o procedimento que a gente vai fazer eu vou dividir o link no chat mas então espera aí Thais que eu preciso fazer uma coisa importante eu tenho que copiar aqui as perguntas e jogar num outro arquivo porque na hora que a gente sair do do bex eu vou deixar essa sala eu vou deixar ela aberta então só a gente que sai eu vou deixar a sala aberta a gente se quiser fechar e entrar de volta fechar o que quiser continuar e entrar só no mix eu vi que você é uma pessoa esperta eu tenho que não sou para a gente vamos lá então então a orientação ela vai colocar aí tá certo então podemos dar uma saída sim a sala tá aberta já a sala do peraí que eu vou sair daqui vamos lá a sala a sala a sala a sala a sala Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto